Bem-vindos ao Estação Cultura. O programa de hoje destaca a agenda musical para este início de semana. Daqui a pouco, ao vivo, vamos conferir o trabalho do Cesteto Gaúcho, que se apresenta toda terça-feira no Bar Parangolé. E ainda vamos conversar com Cláudia Severo e Felipe Farinha sobre o espetáculo Cabaré Corpos e Sombras. Começamos com uma reportagem sobre o primeiro concerto da OSPA da temporada 2013. A orquestra apresenta obras de dois dos principais compositores de ópera de todos os tempos. Ambos nasceram em 1813. Giuseppe Verdi e Richard Wagner nasceram há exatos 200 anos. Estes compositores europeus, escolhidos para o programa do primeiro concerto desta temporada da OSPA, guardam algumas semelhanças. Tanto Verdi quanto Wagner tiveram uma importância muito grande, Verdi para a Itália e Wagner para a Alemanha, pois eles foram responsáveis, digamos assim, por um movimento nacionalista, mas nos termos daquela época. Ou seja, a Alemanha não era um país como é hoje em dia, eram reinos separados e a Itália a mesma coisa. Então, eles tinham esse sonho de unir, Verdi unir a Itália e Wagner à Alemanha. Então, a música deles tem esse caráter nacionalista, esse caráter de coesão. O tenor gaúcho Martin Newell é um dos convidados para interpretar o repertório ao lado da soprano carioca Daniela Carvalho e com a regência de Luiz Fernando Malheiro, do Amazonas. O maestro destaca a importância de Verdi e Wagner para a música universal, considerando também suas diferenças. Apesar de eles serem bem diferentes de cultura, de formação, foram dois grandes monstros de teatro, tanto o Verdi quanto o Wagner. Estilos completamente diferentes, preocupações estéticas completamente diferentes. O Verdi pegou o material que ele tinha à disposição, na Itália principalmente, e desenvolveu muito ali, criou um estilo muito próprio. Desde as primeiras obras, a gente via uma marca, a gente via uma marca, um estilo, uma força muito características dele. E foi um grande nome da ópera, talvez o mais importante da Itália. Teve uma vida mais longa do que a do Wagner. e se reformulou várias vezes, tanto que a gente divide a obra dele em três grandes períodos. E, quando ele chegou no Otelo, por exemplo, do qual a gente está fazendo uns trechos aqui, a linguagem dele era completamente diferente, completamente moderna. Ele conheceu a obra de Wagner, mas não é que ele seguiu, ele ficou fiel às suas ideias, embora tenha modernizado muito a maneira de escrever. E Wagner, um grande gênio completamente de estilo, completamente diferente, como pessoa, como preocupação, como formação, mas um compositor responsável não só pelo avanço e pela transformação da ópera na Alemanha, mas pelo avanço e transformação da música, da história da música. Depois de Wagner, praticamente ele esgotou toda a música tonal com ele, e depois dele é que se começou a procurar outros caminhos e que apareceu a Escola de Viena, propondo outras ideias de composição. Para o repertório, o maestro separou peças menos conhecidas. Eu aceitei esse convite do maestro Tiago Flores com muito prazer, tinha muita vontade de vir trabalhar com a OSPA, que é uma das orquestras mais tradicionais do Brasil, e ele me pediu especificamente que fugisse um pouco do repertório mais banal desses dois compositores, procurasse o Verde das últimas fases e o Wagner um panorama um pouco geral da sua obra. Então, nós acabamos juntos fechando esse programa com Dom Carlo e Otello, que são duas obras-primas de Verde já do final da carreira dele, e de Wagner um panorama com três títulos bastante interessantes e pouco feitos no Brasil, os mestres cantores, o Tom Heuser e a terceira cena do primeiro ato da Valkyria, de Wagner, que faz parte da teatralogia do Anel do Nibelungo, que é dificilmente vista nos nossos teatros. O encontro destes solistas é inédito, assim como a regência do maestro em Porto Alegre. É um prazer estar aqui pela primeira vez no Sul, em Porto Alegre, com a OSPA, que é uma orquestra muito tradicional e historicamente muito importante, muito boa no nosso país. É a minha primeira vez cantando a Láudas de Marte, e esse repertório é maravilhoso, tem um tenor desse para cantar com o maestro. Estamos começando a trabalhar juntos, esse é o segundo trabalho com ele. É uma grande alegria, uma grande honra trabalhar com um dos maiores maestros que nós temos no Brasil, sobretudo um dos maiores entendidos em ópera e em voz. Ele conhece muito bem, conhece muito bem a voz e gosta da ópera, gosta de acompanhar os cantores. Então, trabalhar com ele é sempre um crescimento, é sempre uma alegria. Eu tive a alegria de fazer com ele algumas óperas, de cantar com ele o André Chenier, de cantar com ele a Valkyria, de Wagner, no ano de 2011. Trabalhei também em algumas produções no Teatro Amazonas, em Manaus, onde ele é o chefe. Então, nós temos colaborado já em alguns anos, em algumas produções. Enfim, é sempre bom cantar com ele de novo. Um dueto lindíssimo, com esses dois cantores maravilhosos, o gaúcho Martin Miller, que fazia muito tempo não cantava na sua terra, então está todo emocionado de estar voltando aqui para Porto Alegre para cantar, agora que está fazendo uma carreira internacional maravilhosa. E a Daniela Carvalho, essa soprano fantástica, que mora em Nova Iorque, brasileira, carioca, mas também com uma carreira muito importante. No próximo sábado, dia 16, o grupo Corpos e Sombras comemora seus 26 anos com um espetáculo Festa. A montagem reúne performances teatrais, números circenses, artes visuais, poesia, música, enfim. Cláudia Severo, Felipe Farinha, parabéns pelo aniversário. Obrigado. Felipe, quando nasceu o grupo, você era um pitoco. Eu era bem pequeno. Comecei, a primeira vez que eu entrei em cena, eu tinha uns seis anos de idade, eu acho. Nem sabia o que estava fazendo. Vai ali e faz isso. E assim que as coisas acontecem, eu acho que é por essa possibilidade da convivência com outros artistas, e você vai buscando informações, se construindo em cena também, isso é uma coisa interessante. Porque traz intercâmbio das manifestações culturais. Eu acho que hoje, com as fronteiras abertas entre o teatro, a dança, o circo, a gente então traz isso para o cabaré, traz esse intercâmbio cultural desses artistas. Cabaré é o nome do espetáculo, né? É. É cabaré Corpos e Sombras, né? A gente achou, porque tem vários cabarés que acontecem no Brasil todo, então a gente, em vez de fazer um nome, não, vamos fazer o cabaré Corpos e Sombras. Para comemorar o aniversário do grupo. A gente até está vendo algumas imagens aqui, gente. Tem um outro espetáculo, é uma apresentação de vocês, né? Isso. Isso foi um projeto que a gente ganhou também da FUNART em 2008, cotidiano. Que a gente fez lá no Rio. Você está ali na corda bamba, ali. É, sou eu que... E vocês trabalham, bom, você trabalha com equilibrismo, com palhaço, quais são as áreas que você atua? É, a pesquisa é ilimitada, né, no ramo das artes. Pesquiso música, teatro, circo, dança. A gente sempre está buscando, mas a minha especialidade é a corda bamba, né? E o palhaço, assim, tudo, pego o palhaço, misturo tudo o que a gente aprende. A corda bamba, você até fez uma performance bem de risco no Rio de Janeiro, né? Ah, sim. Foi um videoclipe que a gente filmou no Pão de Açúcar, né? É, eu passei muito tempo em cima daquele cabo. Mas, Cláudia, quem é que vai participar desse espetáculo? Então, nós temos vários artistas, né? Porque o Cabaré Corpus e Sombras, né? Reúne várias manifestações artísticas. E um dos objetivos é reunir esse intercâmbio cultural de trazer artistas locais de São Leopoldo, né? Para poder, eles terem um espaço onde se manifestar. Então, acontece num espaço não convencional, por isso num teatro, né? Por isso na Sociedade Ginástica, que é um espaço aberto, né? E várias pessoas vão se apresentar. Tem o Aldivan Camargo, que é um ator lá de São Leopoldo. Tem a Juju Coutinho. Juju Coutinho, que já trabalhou na Intrépita Truque, agora está morando aqui em Porto Alegre. A Ludmila Piva, né? Acho que tem até a passão no... A gente está vendo a imagem da Ludmila. Ah, essa é a Ludmila no tecido, que é uma menina de Porto Alegre também. Daqui, né? E tem também... Benhu, que é um palhaço viajado já também, é de Porto Alegre. A Dominique também, pessoal que já viajou bastante. Dominique Martins, uma grande contorcionista, né? Trabalha com uma técnica também muito apurada no Brasil inteiro. Ela é muito conhecida, né? O ideal é que vocês também estão trazendo para esse espetáculo as experiências que vocês vivenciaram nas viagens aí pelo mundo e pelo Brasil, né? Vocês estiveram recentemente lá na Bahia, né? É, na Chapada Diamantina. Diamantina, no meio do sertão, assim, baiano, né? E lá participando de um circo que ninguém imagina aqui no sertão baiano tem um circo super famoso, né? É o Circo do Capão. Muitos artistas do mundo todo passam por aquele circo. É um espaço de troca magnífico, assim. De troca, de intercâmbio, é um espaço também de qualificação, né? De circo escola, digamos, né? Um circo não só o circo como apresentação, mas o circo como é a Escola Nacional de Circo no Rio, né? Só que ali é um ponto de cultura, né? E passa vários artistas do mundo todo que vão fazer residência, né? Então, você, como artista estando lá, você acaba se qualificando com os melhores do mundo que estão passando por lá, né? Olha, que legal. É bem interessante, assim. Então, espetáculo. Cabaré Corpos e Sombras acontece sábado, dia 16, a partir das 10 horas da noite, na Sociedade Ginástica São Leopoldo, na Rua Imperatriz Leopoldina, número 216. É uma festa, um espetáculo festa, né? É um espetáculo festa, de variedades. É um espetáculo de variedades, reúne esses vários artistas, né? Tem uma banda também, uma banda de São Leopoldo, Feijão Luz, DJ. Que legal. E, no fim, é festa, né? Para a gente comemorar o aniversário, tem que ter festa, né? Parabéns de novo. Obrigada. Obrigada. Bom, fique agora com outras dicas da nossa Agenda Cultural. A sala PF Gastal, da usina do gasômetro, recebe até o dia 17 de março, a mostra clássicos transgressores do cinema nacional. A programação conta com 11 filmes, entre longas, médias e curtas metragens. Um dos clássicos exibidos que marcaram época no cinema brasileiro é o Bandido da Luz Vermelha, com direção de Rogérez Ganserla. O longa conta a história de um marginal paulista que desafia a polícia ao cometer os crimes mais requintados. Sua paixão pela famosa prostituta, Janette Jane, leva a uma ruptura na rotina de sangue. Ninguém perdoa quando a jogada é roubar, matar ou conquistar uma mulher. Em Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, de 1967, o diretor José Mujica Marins interpreta José Féu Zanatas, funerário que procura pela idealizada mulher superior, com a qual espera gerar um filho perfeito. Durante a procura, ele tortura e mata as mulheres que considera inferiores. Com direção de Rui Guerra, Os Cafajestes, de 1962, provocou escândalo na época de seu lançamento, por conter o primeiro no frontal do cinema brasileiro. E essa não... Que cicatriz é essa? Nada. Teve a mesma vontade, hein? Já o média-metragem, em clássico, dois em casa, nenhum jogo fora, de Djalma Batista, é considerado o primeiro filme do Brasil a abordar o tema da homossexualidade. Para conferir a programação completa do ciclo, acesse o site salapfgastal.blogspot.com.br. Como é que ele era? Hoje, o músico da banda britânica Getro Tool, Ian Anderson, sobe ao palco do auditório Araújo Viana. Comemorando 42 anos de carreira, o flautista irá tocar músicas do álbum Tick As A Brick, que é o quinto disco de estúdio gravado pela banda. Ainda há ingressos para os setores plateia alta central e plateia baixa central. Os demais estão esgotados. O espetáculo se inicia às 9 horas da noite. Nos dias 16 e 17 de março, o Teatro Bourbon Country recebe a cantora Bibi Ferreira. Em um passeio por diversos gêneros e estilos, Bibi canta músicas que marcaram sua trajetória de sete décadas de carreira. Uma orquestra de 21 músicos, regida pelo maestro Flávio Mendes, acompanha a artista. O espetáculo Bibi Histórias e Canções acontece no sábado, às 9 horas da noite, e no domingo, às 7 horas da noite. Bem, no próximo bloco tem um bate-papo com os músicos do Cesteto Gaúcho. Eles já estão aqui no palco da estação para mostrar um pouquinho do trabalho. A gente começa com música, né? Isso mesmo. Vamos lá, então. Vamos começar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Isso mesmo, hoje é um sexteto faltando três tetos. E realmente a gente está com esse encontro todas as terças-feiras ali no Parangolé, é um grupo maior, o pessoal um pouco está no Rio de Janeiro chegando hoje, outros estão trabalhando. Então a gente veio aqui honrar o compromisso do sexteto. Mas é muito bom, o movimento do choro em Porto Alegre está bacana, está valendo a pena. Convidamos a todos para presenciar lá esse movimento. Mas ele é um choro misturado, né? É um choro muito bacana que a gente faz lá. Fizemos um show, eu e o Samuca, lá no Santander Cultural, o choro do Rio Grande, né? Iniciamos essa parceria, então a gente até então não tocava junto, daí era um outro time que tocava no Parangolé, daí formamos o sexteto. Nós fizemos um show no Estúdio Clio chamado Homenagem a Tamir Carrilho, que batizou assim o sexteto. Após o show a gente colocou o nome e estamos lá todas as terças tocando vários shows, tem flauta, tem acordeon. É um diálogo de improviso, muito bacana que está. E muito, acho que para todos nós está sendo muito bom tocar e aprender com essa galera. O Fábio Azevedo está aqui também, tudo bem? No cavaquinho. E quem é que está com vocês ainda no sexteto na apresentação de hoje? Matias Pinto, violão sete cordas. O Guilherme Sanches, o feijão, no pandeiro. E o Lucian, na flauta. Olha só, estou aqui com o trabalho recente do Elias Barbosa, puro sentimento. Vamos aqui, câmera do Serginho, olha só. Elias, CDzinho novo esse, né? Pois é. Baita franja, hein? Estava de franja. Esse CD agora foi indicado ao Prêmio Açorianos de Músicos na categoria disco, né? E aqui tem também o DVD Samuca do Acordeon. Esse é o mais ruinzinho. Olha a sua modéstia do cara. Então, e esse DVD aqui? É, esse DVD está sendo lançado, a prestação, aos poucos aí. É uma fusão. É uma fusão da música gaúcha, do choro, da bossa nova, do tango, chamamé. Essa mistura está nesse DVD aí. Fala agora com participações aí do Luiz Carlos Borges, Rafael Ferrari, Arthur Bonilha. Essa galera aí. Elias, e lá no show de hoje, qual é o repertório, assim, básico, assim, alguma coisa que vai estar rolando lá? Olha, com certeza, assim, ó, a gente tem aqui o Samuca, né? Então, muito Sivuca, muito Dominguinhos, parte do Samuca, que são composições do instrumento dele, né? Eu já puxo muito o Jacó do Bandolim, né? Que é o mestre do Bandolim. O Lucia já puxa bastante o Altameiro Carrilho, o Eduardo Neves. Então, desse repertório de cada um, cria-se uma variedade muito bacana. Só coisa boa. Então, lembrando que o show do Sesteto Gaúcho acontece hoje, a partir das oito e meia da noite, no Parangolé Bar, na rua Limicívia 240. Quem quiser também um contato com o pessoal, ali, ó, samuca.com.br. E EliasBandolim, arroba gmail.com, telefone 93496621. Esta edição do Estação Cultura está terminando. E nós encerramos, é claro, com mais um pouco do Sesteto Gaúcho, nesse trilhozinho básico. E se você quiser acompanhar as notícias culturais do Estado, vai lá no Facebook e curta a página do Estação Cultura, que você vê aqui na tela. Tchau, tchau. Até a próxima edição. Para encerrar. E aí 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 Obrigado.